Bom, meu boa tarde a todos, cumprimento o pessoal aqui da bancada, o pessoal do EU, a plateia. Eu cheguei aqui em Porto Alegre em 2008 e desde 2008 eu frequento aqui o preso Central. O Central foi interditado em 1995 e na época tinha 1.700 presos. Treze anos depois, o presídio Central foi considerado o pior estadunidense do país e botaram a culpa antes do Bortoloto aqui, o responsável por aquela situação. Eu conheço vários presídios em outros estados e acho que a pecha que foi dada ao Central naquela época talvez não fosse merecida. Realmente é uma situação absurda que acontecia aqui dentro. E a mudança que deve ser feita antes da mudança de prédio, de lugar, etc., é a mudança de cultura. E nos anos mais recentes nós estamos tentando aqui estabelecer uma mudança de cultura. E a mudança de cultura é mais difícil mudar a cabeça das pessoas do que mudar um prédio ou outra coisa. Basta recordar esse morador sul de braque aqui para que o Poder Judiciário tivesse uma sala aqui dentro e funcionasse aqui dentro, o tribunal do juiz se negou. No primeiro pedido que fiz, o tribunal do juiz se negou, porque se achava que isso era muito perigoso, não vamos nos meter dentro do presídio, vai dar algum problema lá e nós vamos ficar expostos a isso aí. Tive que, na época, buscar apoio do Ministério Público, buscar apoio da OAB, buscar apoio na Assembleia Estativa, pegar advogado da Júris, recorrer para conseguir que nós pudéssemos nos instalar dentro do Brasil. Então, veja como é importante isso, e desde essa instalação, porque isso é um início de mudança de cultura, um início de mudança de cultura. E nós estamos, assim, num período mais recente, modificando algumas coisas aqui dentro. Redução de óbitos, a redução de mortes, sejam elas por motivo de saúde, sejam elas por motivo de violência. Se eu pegaria os números aqui do Brito Central, vou ver que os números despencaram. Eu pedi para a administração do Brito Central fazer um levantamento de quantos tiros a Brigada Militar disparava aqui dentro do Central, ano por ano, para constatar que, no período mais recente, o número de tiros disparados é praticamente zero. Mas isso é uma mudança de cultura. Mas essa mudança de cultura, por fim, é muito demorada, basta ver que a Carmela, para entrar aqui, Carmela, teve muita dificuldade. Quase a dor desistindo, porque não queriam que a Carmela entrasse aqui, o que é que ela está querendo aí dentro, e mil e uma exigências, etc, etc, e ela teve que se escorar em mim, se escorar no Gilmar, etc, para conseguir se estabelecer, querendo que não se queria isso. Então, não é fácil esta mudança. E, agora, que se desenha uma extinção do Brito Central, que hoje não merece mais o título de pior Brasil do Brasil, não merece mais isso. Esse tipo de interação que estamos tendo aqui, isso era absolutamente impossível de se ter alguns anos atrás. Nós estamos quebrando alguns paradigmas, alguns tabus aqui dentro do Central. Semana retrasada, depois, talvez, de 20 anos ou mais, pela primeira vez, um juiz entrou dentro da galeria do Central, com os presos dentro, não haveria de um aqui, mas, lá no fundo, sem presença de policial, etc. Isso era uma alta improvável e impensável. Então, essa é uma estrutura. Mas, talvez, nesse apagar das luzes do Central, haja, assim, um vazio, um branco. Não se sabe o que vai acontecer. E eu ainda não sinto, secretária, nesse complexo de Canoas, assim, nenhuma segurança de como será. Não sinto nenhuma segurança dos presos que estão aqui dentro do Central, também tem a mesma segurança, seus familiares também têm a mesma segurança. como é que vamos ocupar aquilo, de que forma, de que maneira. Se o Estado fará a sua parte ou não fará, porque isso custa caro, o Estado não tem dinheiro. O Central, hoje, é um presídio barato para o Estado. Barato para o Estado, muito caro para a família, muito caro para a sociedade. Mas, para o Estado, é muito barato. E eu não sei se o Estado vai querer gastar lá em Canoas, porque fazer VARC, construir VARC é o menor disso. Fazer a coisa funcionar realmente como precisa implica a sociedade ir para dentro da prisão e estabelecer uma interlocução muito mais próxima em relação a isso. Então, eu ainda não sei como será Canoas. Mas, depois, eu fico à disposição, se eu precisar responder alguma pergunta, sobre a minha opinião, o que deve ser feito aqui com esse prédio, essa coisa toda. Mas, nós estamos numa encruzilhada. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com isso aqui. E também, como será essa ocupação de Canoas e de que forma isso se dará. Por enquanto, é só, então. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.